Bom, a seleção brasileira entra em campo na sexta-feira em Melbourne, na Austrália, para enfrentar a Argentina do Celso. O primeiro treino em solo australiano aconteceu na madrugada desta segunda com os 15 atletas que já se apresentaram. A preparação para o Amistoso é destaque no site casetesportiva.com. No primeiro trabalho, os atletas fizeram um período de treinos na academia e no final da tarde, na Austrália, madrugada aqui no Brasil, foram a campo pela primeira vez. E nesse primeiro momento, a principal dificuldade está sendo a adaptação ao fuso horário, né gente? É bem difícil porque são 13 horas em relação ao Brasil. Parte dos atletas já estava de férias por aqui, então aí é complicado esse negócio de fuso horário. Bom, o lateral Rafinha, que quase defendeu a seleção da Alemanha, foi o personagem da entrevista coletiva. Ele encheu a bola do time, que renasceu sob o comando de Tite. Lá no site casetesportiva.com, você acompanha tudo isso e também a preparação da Argentina, que terá a estreia do técnico Jorge Sampaoli. Então, depois de poupar o Messi no primeiro treino, dessa vez o craque do Barça esteve em campo, trabalhou com os companheiros. Então, para você ficar ligado nos preparativos para os amistosos da seleção, acesse gazetesportiva.com. E aí, será que vai dar Brasil ou Argentina, hein? E aí, será que vai dar Brasil ou Argentina devient por aqui?